Boa tarde pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora vou postar, não sei que hora se tu vai ver Aqui são três e meia da tarde, Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, mais precisamente Mercedes-Benz, dei uma arrumadinha no caminhão aqui e agora eu tô aguardando aí, ser liberada pra... em busca de algum destino, que eu ainda não sei também Tá gente, vamos lá, a intenção do vídeo hoje é falar sobre o meu serviço, sobre quando eu comecei aqui, tá, ontem foi, ontem fez um mês que eu comecei aqui na empresa, tô muito grata, tô gostando muito, tá, era exatamente o que eu queria, viajar, conhecer e ir pra estrada E ir pra estrada, de verdade, quanto o céu, é, às vezes parece mentira, né, às vezes aí eu fico, nossa, tô aqui, então é, sendo uma rotina nova, tudo novo, tudo diferente, tudo adaptação de horário, de comer, de dormir, de tomar banho, de falar, de poder se comunicar com as pessoas da família E ver, né, agora ainda mais com a pandemia também, eu tô tendo mais contato com o marido, né, e, mas com a família mesmo, são, consegui ver meu pai, encontrei ele no, encontrei ele no trecho que eu tanto queria Foi muito emocionante, foi muito legal também, apesar de eu estar com o tempo meio curto, então, nossa, aconteceu tanta coisa já nesse um mês aí que parece que já faço muito tempo Mas, então, é isso aí, gente, fiz uma viagenzinha, viagenzinha, fiz uma viagem, né, foi minha viagem, minha viagem 20 dias fora de casa, tá, primeira viagem, nesse um mês, e 20 dias, viajei dentro do Rio Grande do Sul, fui a São Paulo, voltei, fui pra São Paulo, voltei Então, foram várias viagens, várias festezinhas curtinhas ali nesse tempo, né, nesse período aí Foi bem, no início foi um pouco difícil, assim, ficar longe de casa, tanto tempo, na verdade, adaptação Quando tu começa, é uma coisa totalmente diferente, porque tô acostumada a viajar com, queria viajar com meu pai, né Meu pai é minha maior referência, assim, de tudo, aprendi muito com ele Então, até hoje é aniversário dele, parabéns, pai, te amo muito Que Deus te abençoe sempre aí, te ilumine, te proteja Tenha muita saúde pra ficar... vou emocionar agora que não dá, né, gente Vou virar uma chorona, hein Chorona da extrato Tá, então, a minha referência é ele, né Mas é diferente de viajar com e viajar sozinha, sozinha Sozinha é bem diferente Mas é aquela coisa de superação, assim, de tu conseguir, de tu fazer, de te desafiar, de tu aprender, de tudo Então é muito legal, assim, também, bem muito, muito legal Era o que eu queria, né, era o que eu queria, então não tem nem o que falar Conhecer, já conhecia, a vida, assim Claro que é diferente também, mas já sabia, tinha uma enorme noção de como é que é De ficar esperando nota, de carregar De ficar esperando isso, esperando aquilo Tem que ter muita paciência pra muita coisa Tem que trabalhar bastante, porque fica muitas horas dirigindo Pra quem não conhece, né Tô falando assim, mas pra quem não conhece Quem conhece, sabe como é que funciona E eu tô começando, tô aprendendo Também não sei muita coisa Vamos dizer que eu tô aprendendo tudo, né Um mês, aí o que é um mês de estrada? O que é um mês de estrada? Não é nada, né, gente Não é nada Então é só buscar sempre o melhor Buscar aprender Buscar se dedicar sempre, né Fazer o correto E seguir Seguir buscando aí os objetivos Seguir aqui No caminhão Assim que eu puder vou estar postando mais vídeos também Os vídeos ainda Tem que ser assim, né, gente Quando o telor estiver comigo aqui Daí ele Filma Ou, né Acho que vai ser o telor Alguma amiga Minha mãe Minha mãe Minha irmã também Na carona aqui Não sei se pode também ainda Vamos ver Como é que vai ficar essa parte aí Mas enfim Alguém pra me filmar, né Um pedacinho pelo menos Pra que eu possa falar dirigindo Assim Esses dias eu fiz um ao vivo Mas lá, né Um suportezinho ali E tal Sem Sem estar aqui Cuidado, né, gente Tudo cuidado é pouco Frustração aí Não dá Não dá pra se distrair Certo? Então um grande beijo Fiquem com Deus Curte Curte, curte, curte Compartilha Se inscreve no canal Comenta Eu sempre me esqueço De falar isso no vídeo, né Mas se inscrevam Se inscrevam Se inscrevam Quero mostrar minha realidade aqui Quero mostrar como é que funciona Que é possível a gente buscar As coisas que a gente almeja, né Buscar os nossos objetivos Com fé em Deus Sempre conseguimos tudo A gente não pode soltar a mão dele, gente Não dá pra soltar a mão de Deus Sempre junto com a gente É ele que faz as coisas acontecerem Né Então Beijo Fiquem com Deus Até a próxima